Depois de oito anos de muita reclamação, os moradores do Residencial Palestra finalmente receberam asfalto novo nas ruas do bairro lá em Rio Preto. Nós mostramos inclusive várias vezes essa situação aqui no SBT interior. Eu estive lá mostrando ao vivo inclusive no período de aniversário de Rio Preto, viu? É um problema que estava na justiça. Bom, a entrega dos 32 mil metros quadrados do novo asfalto do Residencial Palestra, região oeste de Rio Preto, foi feita pela Prefeitura nesta segunda-feira. As condições precárias, pessoal, da pavimentação do bairro estavam lá travando uma briga na justiça entre a Prefeitura e a construtora que fez as obras no local. Em junho deste ano, o Executivo e a empresa entraram em um acordo para a realização desse recap. Ficou bom, viu? A gente espera que realmente agora os moradores consigam ir e vir com tranquilidade porque do jeito que estava não dava para continuar, né?